Se eu for enviar a atividade, vou entrar aqui pelo Google Classroom para ir mais rápido. Então, cliquei, a tela para vocês aparecem as matérias, para mim aparecem as turmas. Daí, eu vou sempre em atividades. Por quê? Porque em cima está enviados pela PRO. Isso é o que eu enviei para vocês fazerem. Enviados pela CE, é o que a Secretaria da Educação mandou e não precisa fazer. Lá em cima, que está a aula 9, é uma aula que a CEED está mandando e que eu ainda não classifiquei. Então, vocês vão sempre onde está enviados pela PRO. Então, eu entrei aqui na atividade do falvismo. Para mim, aparece um pouquinho diferente. Tem aqui instruções. Entrei no formulário publicado. Quando entra no formulário, é assim que vocês vão ver. Ok? Então, eu vou pôr o meu nome completo. Tá? Veja, agora envie sua atividade clicando ali no botão Adicionar Arquivo. Vou em Adicionar Arquivo. Ó, vou em Selecionar Arquivos do seu dispositivo. Não liga os sons externos, mas minha filha está fazendo uma arfolia aqui. Então, eu vou pegar algumas imagens que eu tenha. No caso de vocês, vocês vão pegar as imagens do caderno de vocês. Vou selecionar lá. Concluído. Aí, eu vou ali onde está escrito Fazer Upload. Então, assim, Download é quando você baixa um arquivo da internet para o teu dispositivo móvel. Upload é quando você vai enviar do teu dispositivo móvel para a internet os arquivos. Então, eu vou clicar ali, Fazer Upload. Ó, daí está indo ali, Fazer Upload 1 de 3. Por quê? Porque está mandando para a internet minhas três imagens. Conferitam ali as três imagens. Se eu esqueci alguma, posso entrar de novo no Adicionar Arquivo. Se não esqueci, está tudo ok? Vou em Enviar. Aí, ele vai enviar minhas imagens, né? Vai aparecer diferente do que vocês estão fazendo, tá? Porque para mim, daí, ó, ver pontuação, eu não vou ter...